E aí, filme e intrigas, fechadão, 3L, né? Vai, é isso aqui. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O Manu Tubar, ele que é sacanagem Os irmão da firma, ele que é sacanagem Pode viver essa piranha, ele que é sacanagem Todos os amigos, ele que é sacanagem E aí, filha do baile, ele que é sacanagem Pode viver essa piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucetão, joga checa por vontade Pode jogar o bucetão, joga checa por vontade Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo E aí, filme e intrigas, fechadão, 3L, né? Vai, é isso aqui? Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O Manu Tubar, ele que é sacanagem Os irmão da firma, ele que é sacanagem Pode viver essa piranha, ele que é sacanagem Todos os amigos, ele que é sacanagem E aí, filha do baile, ele que é sacanagem Pode viver essa piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucetão, joga checa por vontade Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Botatapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.